Quem passa pela Alameda, Rosalina Melo Veiga, no Veiga Jardim 2, em Aparecida de Goiânia, nem imagina que aqui tem uma erosão enorme. E olha só, não é uma erosão qualquer. Poderíamos dizer assim, uma erosão que já tenha levado uma rua, uma erosão que já tenha levado um pedaço de terra? Não, levou uma fazenda inteira. Aí o dono foi indenizado pela prefeitura, a área passou a ser uma área pública, só que a situação não acabou por aí não. A prefeitura até que deu uma arrumada, ficou tudo certo, mas com as chuvas, essa erosão não parou de crescer e já está chegando no asfalto. A população está indignada e com razão, porque imagina só, se essa erosão já invadiu uma propriedade inteira, o que é atravessar o asfalto e chegar na casa de vocês? É, o pior pode ser esperado, né? Na realidade são coisas imprevistas, são coisas da natureza, mas já está bem próximo, está perigoso. Já passou da hora da prefeitura cuidar. Esse buraco não é de hoje, né? Já é uma história de 10 anos causando dor de cabeça em vocês. Isso, já tem bastante tempo. Eu queria te convidar, Jaqueline, para você vir conhecer aqui a erosão. Vamos lá. Vamos lá, vamos conhecer, vamos mostrar a situação. É uma terra fofa, parece que vai desmoronar tudo. Olha para ver o buracão, o tamanho que já está. Está chegando na rua já. Está chegando na rua já o buraco, né, Rosane? Isso, já está chegando e já tem bastante tempo que a gente está perguntando à prefeitura, procurando. O poder público para tentar resolver e nada. Até hoje a resposta é só que eles estão estudando o problema. Mais 10 anos estudando o problema e até hoje não conseguiu uma solução? Não, mas esse estudo aí já está dando doutorado. São 4 anos de graduação, mais uns 2 de pós-graduação. Isso, já deu tempo de fazer duas faculdades, né? Já deu para fazer, já está terminando, já terminou o mestrado e o doutorado sobre a área, você não acha? Exatamente, já sim. E o córrego aqui, ele avançou em direção à rua porque ele era, na verdade, lá do outro lado, onde tem aquele capim lá, ó. E aí ele mudou o curso dele. A prefeitura veio aqui há um tempo atrás, aterrou isso aqui tudo, colocou até umas manilhas aqui por cima, mas aí as manilhas, eles depois não colocaram a tubulação, veio e tirou as manilhas, carregaram as manilhas de volta e não fizeram o serviço. Só colocaram terra, entulho, muito lixo, eles colocaram bastante entulho e não resolveu o problema. E está aí essa erosão desse tamanho, só está aumentando, só está chegando pertinho do asfalto. Esse é o córrego Santo Antônio, segundo a Rosane, ele passava reto, mas devido à erosão, olha só, uma espécie de barriga, né, está sendo formada. Exatamente, a erosão só está aumentando e ela fez esse contorno todinho aí, que você está vendo, ó Jaqueline, a situação está terrível aqui. E da outra vez a erosão chegou até o asfalto, derrubou o asfalto, foi interditada a rua, eles vieram e arrumaram, mas não arrumaram, não fizeram um serviço bem feito, porque olha a situação que está aí, a erosão já aumentou de novo. O medo dos vizinhos é de perder as casas, porque está todo mundo preocupado, porque ela já alcançou uma vez o asfalto e se chegar nas casas, vai derrubar as casas também. Rosane, me disseram que aqui tinha uma chácara, que essa erosão levou aonde que ficava essa chácara, parece que tinha uma casa também. Exatamente, a chácara é esse pedaço aqui que vocês estão vendo, ó, e ela ia até lá na frente. Só que aí a chuva veio, né, com essa erosão que já estava iniciando e carregou toda a chácara, inclusive a casa, né, derrubou a casa também. Tinha uma casa, existia uma casa aqui. Aí depois que essa casa foi levada pela chuva, a prefeitura veio e indenizou a família, né. Então agora aqui é uma área pública. Isso, é da prefeitura. E aí eles vieram e colocaram terra, né, aterraram todo o local e dá pra ver que foi colocada essa terra, porque, igual você falou, na hora que desceu ali estava fofo, né. Você viu que é uma terra que foi colocada aqui. E o medo dos moradores é algo real. E pra se ter uma ideia, eu vou chegar aqui já no asfalto, aqui na rua, pra vocês verem, olha aqui, onde que a erosão já chegou. Como que eles estão sem razão? Eles estão completamente na razão. Olha a erosão, aonde ela já está. A quê? A dois metros do asfalto. Você viu aqui que a avenida, né, ela liga três ruas praticamente. Então a gente precisa muito disso aí, né. Igual essa área que já foi desapropriada aqui, ou seja, é uma área pública e a prefeitura não providencia, né. A gente chamou a imprensa, né, porque sempre escuta a gente, sempre apoia o que a gente precisa, pra que a prefeitura tome uma providência sobre essa situação, da crítica à situação. E não é falta da gente entrar em contato, não. Olha aí, os moradores tudo aqui pedindo apoio, ó. São moradores antigos, de 15, 20, 10, 30 anos aqui no setor. Então nós já somos uma comunidade, uma família. E os moradores, eles estão organizados porque eles gostam das coisas bem organizadas. Olha aqui a rua, as casas, tudo arrumadinho. E é assim que deveria ficar, é assim que deveria ser, mas do jeito, não tem paz morar aqui perto, tem? Tem não, desse jeito não, né. Começa chover de madrugada, o que a senhora pensa? Só penso no correo carregar um pouco do asfalto. Não dá pra dormir em paz? Não dá. A senhora mora aqui quanto tempo? 29 anos. A senhora tem propriedade pra reclamar, então? Tem sim, né. Viu tudo acontecer? Aham, com certeza. E sabe que coisas piores podem voltar a acontecer? Com certeza. Tinha uma manilha aí, eles vieram pra buscar a manilha que tava aí. Antes de arrumar, levaram a manilha. Às vezes você tava precisando, né, arrumar alguma coisa, já que trabalham tanto, né? Dá certo, né. A mãe procura o filho dentro de casa e não acha, pensa o quê? Ai, perigoso esse bueiro aqui, essa erosão. Meio de ter fugido pro buraco. É, eu tenho três, e assim tenho essa daqui pequenininha. E a preocupação de mãe? Eu digo, porque a minha casa é aqui da esquina. E a preocupação da mãe? Ai, muito grande. Principalmente quando vem chuva. A Record TV vai continuar acompanhando a situação desses moradores do Veiga Jardim 2, porque o que eles querem é providência, porque é do jeito que tá, não pode ficar. Tchau. Tchau.